Em todo aquele momento, eu acompanhei a história de você falar da tua homossexualidade e eu achei... Eu ouvi muita canalice, eu sou do Rio Grande do Sul, eu sei do lugar onde você saiu, eu sei como... É o Peninha que dizia lá assim, o cara é do Texas, dizia que ele dizia. É assim, o Rio Grande do Sul, ele é... Pô, eu vim de lá, minha educação toda, minha cabeça abriu muito quando eu cheguei em São Paulo, porque eu começo a ver as coisas de uma outra forma. E você ter feito isso da maneira que ter feito e publicamente, independente de qualquer crítica que você recebe. Não, porque votou no Bolsonaro, eu sei que é um movimento dificílimo naquele lugar e foi do caralho isso. Obrigado. Não, não foi uma pergunta, mas eu vou colocar, acho que é importante dizer sobre isso, né? Era uma decisão tomada que eu falaria sobre isso até o final do meu mandato. Não buscando holofote político, ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, acreditar. Ah, e eu realmente até achava que a maior parte das críticas viria justamente de um campo mais à esquerda do que até da direita, como acabou acontecendo. Embora também, quero deixar claro aqui, teve muito acolhimento também de lideranças da esquerda, né? Vou citar, acabei de falar, a Luciana Genro aqui, a ex-deputada Manuela Dávila também, por exemplo, fizeram referências elogiosas, né? O que demonstra até a nossa capacidade de convivência, e eu quero destacar isso aqui. Tiveram episódios, se eu não me engano, o Jean Willis foi um dos mais destacados aí de uma crítica e tal. Mas eu costumo dizer que a gente tem que sempre entender a dor do outro, né? A empatia é isso. O cara, eu discordo completamente das ideias dele do ponto de vista político, mas na sua luta por direitos à população LGBT, ele está nessa estrada há muito tempo. E enfrentou, por estar há mais tempo, tempos mais difíceis ainda do que falar sobre isso hoje em dia. Então, quando vê o cara que é governador de um outro campo político falar sobre isso, e muita gente está aplaudindo, talvez dê uma incomodada, né? Talvez dê um, vamos dizer assim, um sentimento de, pô, eu estou aqui enfrentando essa luta há muito mais tempo, e agora chega esse cara nos caminhos que a gente abriu. Então, muito obrigado a todos aqueles que abriram caminhos para que a gente chegue aqui, independentemente da sua posição política. Independente de te apoiar politicamente ou não. Foi, eu também fui. E muita gente, a forma como eu acho que essa coisa tem que ser tratada, acho que a gente tem que buscar respeito, tem que buscar igualdade. Mas a gente tem que entender o tempo das pessoas também. Se foi difícil para mim, eu que sou gay, foi difícil para mim, eu me aceitar por conta da criação que eu tive, como é que eu vou exigir dos outros que aceitem assim, de uma hora para outra, entendeu? Mas também dá para... Uma outra criação. Acho que a gente tem que, como eu disse, a gente tem que empurrar na direção correta. Acho que é importante que tenham os que são ativistas, que têm isso como a sua missão de vida, né? Porque dá para entender também o saco cheio daquele que não aguenta mais. Sem dúvida, sem dúvida. Ou que não se atualizou, que não quis abrir a cabeça, dá para entender perfeito. É isso que move também, na verdade, né? Assim como eu digo que os chatos movem o mundo, né? O cara que briga, o cara que está de saco cheio também, ele empurra isso numa direção, né? Mas a posição que eu escolhi para atuar na minha vida como prefeito, governador, como chefe de executivo, exige uma posição de conciliação, porque você tem que ser aquele que... Se você está no parlamento, você pode ser um sujeito desse campo que briga e que faz um enfrentamento maior. Se você vai se propor a tocar no executivo, uma agenda, se impõe uma capacidade de conciliação. Eu tenho que entender a dor desse cara que está de saco cheio e que quer abrir caminhos e tenho que entender também a reação daquele que foi criado num outro contexto e como é que eu faço para puxar esse nessa direção, correto? Com avanço civilizatório. A gente não pode permitir retrocesso civilizatório, entendeu? É difícil, Eduardo, eu me identifico um pouco com você na questão do conciliador. Eu trago aqui, Eduardo, já veio assim... Porque a gente apanha dos dois lados quando a gente é conciliador ainda, né? É exatamente essa que é a questão. Eu converso aqui com o Ciro, com o Haddad, com a Joyce Hasselman, uma mãe, falei, independente, eu gosto de conversar. Mas aí quando, por exemplo, o cara te vê, como eu vi hoje você uma foto com o Moro, mesmo eu sabendo que você é uma figura conciliadora que vai abrir o diálogo, eu já pensei, o que o Eduardo está fazendo com esse cara? Pois é, mas o diálogo é isso, entendeu? Você vai ter que conversar com as pessoas diferentes de mim, senão eu vou conversar só com os meus. Eu só acho em termos de marketing, porque obviamente a política tem um marketing gigantesco por trás disso. As pessoas precisam entender que essas conversas são conversas de um conciliador, não de um cara que está buscando biscoito aqui ou ali, porque pode ser visto dessa forma. Porque aí vem aquela história que é a acusação até do PSDB, que é em cima do muro. Exato. Não é ficar em cima do muro, não é não ter posição. Eu tenho posições muito claras sobre os temas mais polêmicos, agora ter as posições sobre os temas não quer dizer que eu não respeite quem pensa diferente e eu vou debater na base dos argumentos. Vamos enfrentar os argumentos, vamos enfrentar no campo das ideias, mas não uma tentativa de vamos nos anular aqui. Não, se ele defende algo diferente de mim, então ele é um canalha, um desonesto, um filho da mãe que tem que ser exterminado. Não, para aí, vamos tentar caminhar nessa direção. E bom, só para terminar, falar sobre a minha vida pessoal, eu já pretendia falar abertamente sobre isso, porque eu acho que eu consegui tantas conquistas na minha vida política, na minha vida pública. Eu achava que era importante dar essa contribuição também para mostrar, não para ganhar holofotes, mas, poxa, é bacana de ver, eu recebi muitos relatos de muita gente que me disse, esses dias recebi um, até na função das prévias, um dos nossos colaboradores me mandou a mensagem que um dos eleitores das prévias do PSDB, um militante, enfim, tinha mandado, depois de eu ter perdido as prévias, uma mensagem de, poxa, triste que tinha perdido, mas eu quero que você faça chegar essa mensagem no Eduardo, porque a minha filha se declarou homossexual. E era uma coisa muito difícil para mim aceitar, eu tinha uma dificuldade de entender e aceitar isso. E olhar o Eduardo na posição que está, declarar a sua homossexualidade, foi uma coisa que me ajudou a entender que isso não tem a ver com caráter, não tem a ver com capacidade de ninguém, e me fez me entender com a minha filha numa condição muito melhor. Então, poxa, eu digo, se eu estou numa posição que eu consegui conquistar por uma série de motivos, ah, mas não falou antes, algumas pessoas me conheciam, ah, mas devia ter falado lá no início. Bom, gente, era difícil para mim, eu virei vereador sem eu ter me aceito. Primeira vez que eu fiquei com o cara foi com 25 anos de idade, eu já era vereador. Então, era uma coisa assim meio... Você mesmo precisava se descobrir, né? Exatamente. Então, eu estava descobrindo aquela... É, você se questiona, fui criado nessa mesma cultura que todo mundo foi criado, que tentou me convencer que isso era algo errado. Então, até isso ser aceito, virei prefeito aos 27, logo em seguida. É o interior do Rio Grande do Sul. É, enfim, mas está bem, eu dei esse passo, e que bom que ajudei tantas pessoas, e fiz questão de fazer isso naquele momento, porque quando começou a ir, sim, a se desdobrar a história das prévias do PSTB, eu disse... Aí eu pensei, bom, tenho que fazer isso logo antes que... Por dois motivos. Se eu deixar muito perto de quando essa coisa das prévias começar a tomar proporção, vão me acusar aí, sim, de estar querendo criar um fato. E, segundo, não podem me acusar de desonesto, porque eu não tenho nenhum caso de corrupção, não tenho nada para me acusarem de desonesto. Não podem me acusar de ignorante ou incapaz. Acho que já demonstrei alguma capacidade. Podem discordar das minhas ideias, podem discordar da linha que eu sigo, mas não podem me chamar de um idiota, me parece, assim, pelo menos. Então, eu tenho certeza, eles vão sempre querer pegar de que eu tenho algo a esconder. E ficavam aquelas piadinhas e tal. Meu namorado não é do Rio Grande do Sul, então, naturalmente, já antes, quando eu era prefeito, eu namorava também alguém que era fora do Rio Grande do Sul. Mas piadinhas que você ouvia no dia a dia? Eu sabia que falavam, como é de fora, vem o final de semana para São Paulo, não todos, mas, eventualmente, com alguma frequência, para nos encontrarmos, enfim. E aí ficava aquela coisa, ah, está sempre viajando, o que é que ele está escondendo? Ficavam aquelas coisinhas, assim, do tipo, como se tivesse algo a esconder. Não, não tenho nada a esconder. Então, fiz questão de, para mim, era uma libertação, e que fique claro para todo mundo, não tenho nada a esconder, quem tem para esconder são eles, que escondem rachadinha, que escondem mensalão, que escondem coisas erradas, não sou eu, na minha vida pessoal, que não tem nada de errado, que vou ficar deixando que tem algo para esconder. Pessoalmente, te fez bem também? Tipo, você? Te deu um... Poxa, que bom. Além do feedback positivo que você recebe das pessoas, te fez também, publicamente, tirar isso da frente. Tipo, sou eu. Sim. Eu nunca vivi, assim, em segredo, vamos dizer, desde que eu me aceitei, comecei a namorar, eu, com 27 anos, foi quando eu tive, efetivamente, assim, o primeiro namorado. Eu nunca escondi, nunca foi uma coisa absolutamente sigilosa. Saía para jantar, fazia as minhas coisas, mas claro, com uma absoluta descrição, uma certa preocupação, assim, né? Onde é que a gente vai? Como é que vai ser? O que que tu vai... Então, não era, assim, um segredo, eu nunca criei um personagem, desde que eu me entendi, me aceitei gay, não busquei, não fui casar e ter filhos para tentar convencer o contrário, não tentei convencer a população. Eu me lembro até que uma vez, logo que eu me elegi prefeito, acho que a Veja fez uma entrevista comigo, teve uma foto minha sem camisa, na época que eu estava em forma, hoje em dia não dá para tirar mais a mesma foto. Para aí, Eduardo, para aí, que absurdo. Naquela época eu estava direitinho. O cara chegou com o ombro de fisiculturista, que nem com esse papo por acima de mim. E aí, saiu aquela foto, repercutiu a Veja, fez uma notinha lá, tinha numa página... O político gato. É, um prefeito bonitão, sei lá, qualquer coisa, prefeito, sei lá. E aí, começa uma... Acho que foi a Veja, foi um outro veículo que me entrevistou, e disse assim, mas como é que é para conquistar o prefeito? O prefeito está solteiro? Eu estava solteiro naquela época, mas já me entendia como gay, já tinha me aceito. E eu respondia o seguinte, olha, tem que ser uma pessoa assim, tem que ser uma pessoa assada, tem que ser uma pessoa desse jeito. Aí o meu assessor de imprensa lá, na época estava junto, e disse assim, não fala uma pessoa, fala uma mulher. E eu digo assim, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Entendeu? Tipo, nunca tinha tido a conversa com ele a respeito da minha vida pessoal, e nem ele sabia, mas certamente ele já sabia dos rumores que tinha, então ele tinha a preocupação de tentar contestar aquilo, para que aquilo não fosse assunto. Eu digo, não, não vou, porque eu não vou criar um personagem. Entendeu? A única vez que um jornalista me perguntou frontalmente isso, foi logo depois também disso, uma jornalista local, do Diário Popular, lá em Pelotas, perguntou, tem muita especulação sobre a sua sexualidade. Como é que você lida com isso? Então não foi uma pergunta frontal, na verdade, foi uma pergunta meio lateral, né? Foi uma maneira de fazer a pergunta frontal e deixar você se embanar. Exatamente, elegantemente ali, talvez, né? E aí eu digo assim, olha, eu lido com tranquilidade, não falo sobre o assunto, porque não é um assunto. A minha vida pessoal não é um assunto. Chateado fica meu namorado, você tinha que ter dito. Exatamente, podia ter sido isso. Se eu tivesse o teu talento, eu tinha, do humor, eu teria respondido. Saí com o humor dessa, ia ser muito bom. Exatamente. Mas naquele tempo, eu ainda estava pisando em ovos ali, né? Sobretudo. Mas absolutamente tranquilo, feliz e que bom. Amigos de mais idade, assim, tenho amigos com 50 anos que me dizem, que são gays, que me dizem, poxa, como teria sido mais fácil a minha vida se aos 18 anos, quando eu tinha 18 anos, um governador tivesse declarado gay, né? É, então. Então, eu acho que ajudou na vida de algumas pessoas. O tamanho disso, que na hora, obviamente, eu li muito, li muito. Eu queria saber como é que isso repercutiu no Evangelho de Jesus. Liguei pro meu pai, falei, mas o que as pessoas estão falando? Tem uma pesquisa que foi feita, né? pandemia também, meu pai não sabia a porra nem. Tava em casa, faz 30 anos que meu pai não saia de cá. Tem uma pesquisa que foi feita, agora não me lembro dos percentuais, mas a gente fez uma pesquisa depois lá e perguntava, você viu que o governador declarou gay? Sei lá, 90% tinha falado. Sim. Você já sabia que o governador era gay? Tinha 60% que se dizia que já sabia, né? Isso interfere na sua disposição de votar ou não votar nele pelo mais de 80%, 90% também dizendo não, não interfere. Que ótimo. Então acho que a gente está indo na direção correta. Algumas pessoas, meu pai é que diz, todos saímos da selva, né? A diferença é que uns mais cedo, outros mais tarde e alguns ainda não saíram, né? Mas a gente, todo mundo tem uma origem aí, o importante é trazer todo mundo para o caminho de avanço que para mim é do reconhecimento à igualdade. E nem quero eu dizer que eu sofri alguma coisa porque como eu falei, né? Parece aquele clichê também de um ativista e não quero me colocar nessa condição, mas sou um homem branco de uma família de servidores públicos, né? Como governador, eu não vou falar sobre isso. É claro que as pessoas torcem menos o nariz para mim do que é para muitas pessoas aí sim discriminadas, né? Uma pessoa que seja transexual, negra na periferia, né? Tem muito mais preconceitos. Aliás, a gente está avançando nisso e nesses dias a gente está assinando o primeiro decreto que reserva uma cota para concurso público para transexuais lá no Rio Grande do Sul. Boa. É uma forma da gente poder ajudar a ter times diversos, né? E aí também vai ver que eles vão atacar a cota, né? Sem dúvida nenhuma. Mas a cota no serviço público é uma forma da gente fazer no serviço público o que as empresas já percebem que precisam fazer nos seus times. Garantir diversidade. Se você tiver um grupo de homens brancos de meia idade na volta de uma mesa, eles vão olhar para esse problema, para esse copo aqui pelas suas experiências de vida de homens brancos de meia idade. Se você tiver jovens, pessoas de mais idade, negros, mulheres, se você tiver gays, são várias experiências de vida que fazem olhar para esse problema de ângulos diferentes e, consequentemente, soluções diferentes e mais criativas podem surgir. Eduardo Leite, logo, não demora muito candidato a presidente pelo PSOL. Vemos aqui, vemos uma migração inevitável. e aí, Legenda por Sônia Ruberti